E aí Nossa Nossa, eu tô com arma de fogo! Que beleza! Aqui é o Virgil Menkler, na cadeia de Hope Country Precisamos de ajuda. Repito precisão, gente. que é poder dar tira e eu vou ruxar aqui para que é de jeito assim e eu botei um cachorro graças a Deus a gente o show no meio da escola burro Lali caiu lá. Eu pedi uma munição, na verdade. Vou pegar a arma do cara aqui do chão, peraí. Nem tem o cara que munição mais. Munição aqui, ó. Vou subir lá. Nossa, eu não chego lá embaixo. Ih, caiu. Deu nada. Consegue vir aqui? Você caiu? Ah, caiu. Você tinha caído lá embaixo. Cai, cai, cai. Cai de morrer mesmo. Uma pistola, meu irmão. O que você tem? O que você tem na subida? Estão indo no muro oeste. Estão indo para o muro oeste. É. Lado oeste, tenha cuidado. Estão indo pelo lado oeste. Que linda dá, mãe. Claro, pô. Caiu. Foi. Poxa, tá pegando o que esse tiro? É. Quando eu matar alguém perto de você, você saqueia ele. Pega o tiro dele. Poxa. Eles passaram por nós! Passaram pelos muros! Indo até você! Eles passaram por nós! Eles entraram! Cuidado! Estão indo atrás de você! Tem um caminhão de gasolina vindo! Destrua ele! Estão indo perto de você! Ele passa por aí! Ah não, tá bem armado só. Boa. Ah não! Oi! Eles invadiram o portão de Coriolis lá! Eu vou pegar a esquerda aqui. Tá caindo os anjos! A morte da janela! Agora cabe com o que resta dos anjos! Sai da frente, rapaz. Sai da frente! Não tem nada. Não tem nada. O que? Esse aqui também não conseguiu. Ah tá. Seis isso também. Não tem nada. Olha aqui! Entendido! Entendido! O que é que está fazendo? Ah! 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 Não tem nada! Caraca! Estou doido! Duplo mesmo! Condition dele? Tem! Ah, tem. Não está tão ruim, vai ficar bem. Mantenha a pressão. Mantenha a pressão. Eu ia me aposentar ano passado. Tinha medo de ficar entediado. Ei, vai apresentar a gente ou vamos ficar parados nessa merda se olhando? Linguajar! Ah, se pode Virgil, hoje não. Já falei antes, mente vulgar é sinal de... Você não está usando o seu botão. Não, não estou usando. Preciso de um relatório. Nós somos Kuga. Na verdade, não. Veja, estou usando o meu botão. O xerife está usando o T. Essa pessoa está... Desculpe, quem é esse? É um dos meus agentes. Mas seus agentes não foram levados? Ele não foi. Pelo que eu ouvi, tem dado trabalho para o portão do Eden. É mesmo. Fácil? Hum. Bom, espero que esteja aqui para ajudar. Não aceitamos moleza. A Trace é legal depois que você a conhece. E tem razão quanto ao trabalho. Tem muito o que fazer. É só perguntar. Que bom que está aqui. Ah, o botão. Então tá. Então tá.